Dota 2, campeonato 2014, vale 25 milhões esse dinheiro aí. O forever tava me falando que um campeonato de StarCraft valia 60 milhões? Porra, tá maluco? Neto, deixa eu e a Paulinha entrar. Não, mano, só pode jogar o FAT, vai ficar meio... Meio ruim aí, não rola não, véi. Só se o FAT permitir, se o FAT deixar lá, se não... FAT que manda essa porra, caralho. Não, eu não quero a Ana jogando aqui, véi. Não cabe... Não tem slot que se sente lá. Hum, dá ruim, véi. É muito grande. Vai derrubar a gente da sala, fala aí, FAT. Vai derrubar a gente da sala, velho, hein? Tem que sair nós três da sala pra ela entrar. Não, vai ter que mandar o GM abrir o host pra aqui. O nome do bonde, a família acordei hoje, né? Passa o trem, passa o trem aí, passa o trem aí, né? Posta, passa. Headshot. O que é isso? O que é isso? Tava a gente dando trilho. Nossa, véi, como ele é bom, mano. Controlo, eu esperei como ninguém. É o Pandinha, leck. É o Panda da... O que é o nome da porra? Da... Sei lá. Da russa. Exatamente. O famoso bug o Pandinha, leck. Cara, a Paula virou subscriber da minha live, velho. Era isso. Nem sabia. A Ana que deu pra... Linda, Ana. Linda, Ana. Caralho. Eu e todo mundo tinta um, mano. Eu e todo mundo tinta um, mano. Headshot. Aqui é realmente. Double kill. Vamos lá. Caralho filho. Nossa, cara de trompos e guiavão bastou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou comer pipoca e ver um filme. Vou jogar até madrugada ali. Eu sabia que eu preciso jogar DM hoje. Não joguei muita gente. Peguei um. Pentei. Pentei um. Pentei um da um. Pua neta. O que é isso? Ah, velho. Fudeu, parceiro. Dois esse no meio. Dois esse no meio. Botou, um pra esquerda. Um desceu o meio e o caiu. Aí, o atleta tinta um. Mano, eu tenho acho que cinco mulheres para o grupo da minha live. Ok, vamos lá. Tem mulher que dá muito mais bala. Tem mulher que dá muito mais bala do que a mãe mesmo. De vez em quando o Fat coloca uma peruca pra ele e ninguém segura. Fetita. 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 Passou nossa base. Fetita. 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 Ahhhh! Tudo bem, vamos sair! Não, 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 não... Não sei do que eu vou dar bomba, velho. Simples. Vesgada, moleque. Ok, vamos lá. É uma live de família, caralho. Então respeita essa porra aí, velho. Double kill, headshot. Chain headshot. Chain killer, headshot. Chain killer. Mano, fiquei inteiro, cara. Caiu tubulação. Mano, esse cara passou pelo Lucas, velho. Não, caiu tubulação, cara. Aqui, o cara aqui, ó. Roubei. Meu Deus. Vamos aceitar todo mundo, moleque. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah, no ring-cat então, cara. Vamos errar, mano. Ai. Moleque, eu vi aqui no duto, moleque. Headshot. Mano, onde o neto tá vendo tanto frag assim, velho? Eu não vejo boneco, cara. Eu não vejo nenhum também, mano. Chain killer. Sai, 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 sai. Ah, não, não, não. Roubei, 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 roubei. E, caramba, não, não. Mano, olha o frag dos cara, olha lá. O frag dos cara, olha lá. Caralho, frag dos cara velho. Caralho, 07070606060606. Caralho, mano, e dai da maior merda pra saber o cara que a gente tá fazendo freak here, mano. Ninguém caiu tinta um, velho. Caiu tinta dois. Caiu tinta dois. Morreu. Caiu mais um. Ah, não, Fett, não passa não. Vai lá, Fett, vai lá, vou deixar você matar, vai. Vou deixar, meu nome. Vou te matar então só. O cara querendo! NÃO! NÃO! MENO! Ah, mano, desanimei, velho. Ganha um round, ganha um round, Lucas, duvido ganha um round, mano. Não ganha não, Lucas, ganha. Não dá tempo não. O que que é isso, moleque? Ainda bem que o Lucas é mesmo de Gnade, só sorte, velho. Parece uma lepra Gnade, né? Tô morrendo, fiado. Caralho, velho. O cara não prepara muito perfeito, falei Lucas. Vou colocar esse vídeo lá no canal, Fett. Aí galera que tá assistindo a live aí, que tá assistindo a like, vai assistir o vídeo aí no canal do YouTube aí, ó. Dá um like aí, quem acha que o Lucas é... Quem acha que o Lucas é virgo de sniper aí, dá um like no vídeo aí, tamo junto, é nóis, tá ligado, né? Ok, vamos lá. Quem acha que o Fett é a Fettita de madrugada também dá um like aí. Quem me acha bonito também dá um like aí. Ah, e eu lepra de vez. Pô, eu sou Alguin, não sou sniper não. Caiu tinta, Lucas. Nas mãos, se tu na base, ele se tu assa. Tá todo mundo na base, tomara que o Neto morra. Opa. Ah lá não, corredor. Que isso, Lucas? Tá todo mundo na base. Tá todo mundo na base. Tá todo mundo na base.